Abertura Continua Abertura Lançando o granato Abertura 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 灑 Atenção! Ataque de um mortero aliado! Atenção! Ataque aéreo aliado, tudo por tudo! Granada, seu Deus! Não! 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 Minha cabeça vai no topo! Vai, senhor! Vai, Cazuga! Me atinem! Vai, Cazuga! Boa! Me atinem! Me atinem! Me atinem! Veja nova, pronta pra reportar! Me atinem! validation! Vai, Cazuga! Minha cabeça vai no topo! Ah! A Caça vai morrer! O que é isso? Pacote de ajuda hostil a caminho! Essa foi tudo! Me tiram! O inteligente está pronto! Acha confusão de fogo! Me atingiram! Obrigada pela inteligência! Enviando o golai! O pacote te ajuda, os fios chegando! A golaia foi por eles! Reconhecimento do céu! Não! Ah! Dois pro buraco! Que 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 queiram? Vai ser confirmado! Que que queiram? Cuidado! Granada de confusão! Não vai ser confirmado! Lançando granada de confusão! Que que? O que é isso é novo aqui? Baixe a dupla! É só manter o risco! Dois pro buraco! Joga no cará! Vamos avançar! Isso aí! Não exagerem na comemoração! Vamos avançar! Tchau, tchau! Tchau, tchau!